Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. O atacante argentino procurado pelo Inter, foi espancado pelo companheiro de equipe. O detalhe é que o fato ocorreu na época, em que Dario Benedetto era procurado pelo Internacional na última temporada. O clube gaúcho procurava um atacante, mas não acabou com o argentino. Abaixo a matéria completar o exemplo goleiro Francisco Bazan, revelou que o zagueiro peruano Carlos Zambrano, ganhou o atacante Benedetto, quando eram companheiros de equipe no Boca Juniors contexto. Em agosto passado, durante intervalo entre Racing e Boca Juniors, Benedetto e Zambrano brigaram, e as TVS assistidas, ouviram duas frases do atacante para o zagueiro. Se ficar olhando para os flancos, vai fazer gol pra gente, idiota e olha, vou te matar. Antes de voltar para o segundo tempo, os dois continuaram brigando, trocaram agressões e Benedetto, acertou um tapa na cara de Zambrano, que voltou ao jogo com o rosto arranhado, e um olho inchado. A polícia teve que separá-los. A luta teve um segundo ronde. O exemplo goleiro do Peru Francisco Bazan, amigo de Zambrano, revelou os detalhes ao canal Erick e Picilon Gonzalo. Sabe quando Zambrano conquistou o respeito dos companheiros? Quando Benedetto não foi treinar por dois dias, Zambrano foi até sua casa e tocou a campainha. Quando Benedetto saiu, Zambrano bateu nele. Plim, plinque, plinque. Sem dizer nada a ninguém. O exemplo goleiro Francisco Bazan, revelou que o zagueiro peruano Carlos Zambrano, derrotou o atacante Benedetto, quando eram companheiros de equipe no Boca Juniors. Tchau. Tchau. Tchau.